Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Thiago Mello, guitarrista do Dr. Sim, artista NIG. Uso cordas e pedais NIG. As cordas que eu uso são essas aqui, 0-9 híbrido. É a junção do 0-9 com 0-10, onde as três primeiras são 0-9 e as três de cima são 0-10. Isso me dá a mobilidade que eu preciso nas cordas de baixo e me dá a firmeza que eu também preciso para tocar minhas bases de rock nas cordas de cima. E essa aula é para você que está começando a tocar guitarra com ponte flutuante. Eu vou dar dicas básicas de como aplicar essa ferramenta no seu som. Bom, eu comecei a tocar com ponte flutuante, influenciado por guitarristas como Joe Cetriani e Steve Vai. Eles conseguiam efeitos com essa ferramenta que me chamavam muita atenção. E eu queria aplicar isso no meu som. Então, a ponte flutuante é quando você tem a possibilidade de movimentar a ponte para os dois lados, tanto para baixo quanto para cima, ou seja, você pode abaixar ou subir a afinação. As pontes semi-flutuantes são geralmente encontradas em modelos como a Stratocaster tradicional. Elas permitem movimentar apenas para um lado, abaixando a afinação. E, por fim, a ponte fixa, que geralmente é encontrada em instrumentos como a Les Paul, por exemplo. E aí, vamos começar? A alavanca pode ser utilizada para fazer vibratos, mas antes de tudo é preciso saber como segurar na alavanca. Afinal de contas, a gente vai estar segurando a palheta também. Então, com esses três dedos que ficam livres, você vai segurar nessa parte da alavanca aqui para fazer os movimentos. Você não precisa pegar aqui nessa parte, você vai pegar nessa parte que já é inclinada para isso. Agora, eu vou dar um exemplo de um vibrato com a alavanca e depois sem a alavanca. Observe a diferença. Mais um exemplo. Agora, eu vou mostrar para você um outro jeito muito legal de usar a alavanca, e que é muito comum. Você também pode usar a alavanca para mudar o tom da nota que você está tocando. Por exemplo. Treina esses dois exemplos devagar que você vai começar a pegar o jeito. Vou fazer mais uma vez. Mais uma vez, em velocidade mais lenta. A próxima dica requer um pouquinho mais de intimidade com a alavanca, e também precisão, pois o movimento é mais sutil. Nós vamos tocar a nota com a alavanca já pressionada, e vamos alcançar a nota alvo soltando a alavanca. Esse é um exemplo de uma música minha que chama Sonhando Acordado, onde eu utilizo essa técnica de alavanca, onde eu chego na minha nota alvo já com a alavanca pressionada, subindo até a nota que eu preciso. Por exemplo, no início dessa frase, é como se eu estivesse chegando com o slide desta nota aqui, até essa daqui. Agora com a alavanca. Agora com a alavanca. Agora devagar. E aí eu continuo a frase, também ainda usando a alavanca, usando como no exemplo anterior, os vibratos. Aí de novo eu utilizo essa nota alvo através da alavanca. Perceba a diferença do som com a alavanca e agora sem a alavanca. E por fim, alguns efeitos que você vai usar nas suas músicas utilizando a alavanca, e que também são muito comuns. Você vai ver que cada um deles dá uma sonoridade bem peculiar. O primeiro efeito que você pode conseguir com a alavanca, e talvez um mais utilizado, é como se fosse um grito na guitarra. É muito legal. Olha só como é que funciona. Você, através de um harmônico natural aqui na casa 17, por exemplo, você utiliza a alavanca já pressionada e solta. Eu vou mostrar agora. Agora perceba que, como se trata de um harmônico natural, e a alavanca acabar movimentando as cordas, eu não quero que o som das outras cordas fiquem soando. Então, eu abafo com a palma da mão aqui, e com esse dedo eu seguro as outras cordas. que eu não quero que soe, só a corda é sol. Agora eu vou te mostrar um efeito que eu acho muito legal, que eu aprendi ouvindo as músicas do Joe Cetriani. Usa o mesmo princípio do exemplo anterior, só que você pressiona duas cordas e dá um efeito muito louco, parece uma abdução alienígena. Olha que legal. Eu vou fazer um harmônico na casa 15, nas duas cordas, sol e si. E aí eu vou pressionar a alavanca e vou soltar. Olha o efeito que dá. Mais uma vez. Agora um outro efeito muito legal, esse parece um cavalinho, olha que legal. Também utilizando a técnica dos harmônicos. Com os harmônicos você vai conseguir fazer muitas coisas interessantes, inclusive pesquise, estude e faça os seus próprios efeitos sonoros com a alavanca. Esse aqui funciona assim. Você percebe que quando você joga a alavanca para cima, ela vibra sozinha. Então quando você faz isso com o harmônico, ele produz essa sonoridade que fica, sei lá, parecendo um cavalinho, é interessante. E você pode finalizar, como a gente já aprendeu nos outros exemplos, fazendo um vibrato. Ou você pode misturar isso com aquele outro efeito meio alienígena do Satriani. Olha, e você começa a mesclar tudo e fica muito legal. Outro efeito muito legal e bastante utilizado, que acho que ficou mais popularizado com o Van Halen, é você utilizar a alavanca fazendo ligados. Ou seja, você vai subindo a alavanca fazendo os ligados. Eu vou fazer um exemplo de ligados aqui da casa 12 com a casa 15 e vou subindo com a alavanca. Olha só. Agora mais devagar. E por fim, eu vou mostrar um exemplo de alavanca parecido com a anterior, mas que dá um efeito meio Doppler assim, meio sirene. É bastante interessante. Olha só. Mais uma vez. Bem divertido, não é? Bom galera, é isso aí. Eu espero que esse conteúdo te ajude de alguma forma. treine com calma e se divirta com a alavanca. Quero agradecer a Nig por essa parceria e principalmente por apoiar o meu trabalho com cordas e pedais. É muito gratificante também estar aqui no Cifra Club dividindo um pouco do meu conhecimento com vocês. Me siga nas redes sociais e acompanhe o meu trabalho com o Dr. Sim. Tem coisa nova por aí. Um abraço e até a próxima.